Vamos louvar o Senhor, que vem 224. Aleluia! No nome de Deus, graças a Deus. Aleluia! É o tempo de cega e tu sem vacinar Declarar-se sem temor de eu posso trabalhar Vem enquanto Cristo mesmo está a te chamar Jovem, jovem, ouve trabalhar Vem ver os campos dentro já estão Aguardando os braços que o Senhor ganham Jovem, desperta, mais de um pouco E alegra que as louco responderem E a mim, Senhor, olha que o Senhor Brilhará a pena não está Regoleta gloriosa não será Jovem, desperta, mais de um pouco E alegra que os dias são Que restam para o Senhor e o Senhor As camelas que recolhem Foram, glória- Deus, no Espanyol Izligarão da mar morou Várigarão e tumbou Búscar do povo Essa sóia, Deus é velho Az Cécie pra lábó Jovem, já bem Enquinte o tavô Vem, vem, os campos longos já estão Aguardando os braços que os pegarão Jovem, desperta, faz de conto E a letra que as robo, responde-lhes e a mim Senhor, olha que a Ceará tenta não estar Que bonita gloriosa não será Jovem, desperta, faz de conto E a letra que as robo, responde-lhes e ação Que restam para o Senhor A manhã já vai passando, não mais o pará A coleta, o tempo brevemente vindará E perante os estrelos vazios te acharás Jovem, jovem, poder desse já Vem, vem, os campos longos já estão Aguardando os braços que os pegarão Jovem, desperta, faz de conto E a letra que as robo, responde-lhes e a mim Senhor, olha que a Ceará tenta não estar Que bonita gloriosa não será Jovem, desperta, faz de conto E a letra que as robo, responde-lhes e ação Que restam para o Senhor Aleluia, glória a Jesus Graças a Deus, glória a Deus Aleluia, glória a Deus 225, nós vamos lá em seguida aí 225 Ser valente Serante Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Graças a Deus Glória a Deus Grande Deus, glória a Deus Graças a Deus 225, no nome de Jesus Glória a Deus Na batalha contra o mal, ser valente Segue em marcha, tem o fal, ser valente Olha o armo que é Jesus Grave glória te conduz Oh, não deixe a tua cruz Ser valente Ser valente Relejando por Jesus Ser valente Nunca rejeitando a cruz Vive sempre no amor